Não pedi a Deus Fica, estou a ficar fininho Se eu bebo um pinho, ela quer beber também Se eu quiser sair sozinho, nunca E ela sempre pode, pode sair Com o amigo dela, o quem? O Zezinho Gago fiquei, por amar essa mulher Crucifiquei, minha vida pra lhe ter Gago fiquei, por amar essa mulher Crucifiquei, minha vida pra lhe ter Mas assim mesmo, tá bom Vou perguntar de novo assim mesmo, tá bom Me fiz prisioneiro, aceitei tudo de princípio Porque eu não sabia que ele era da via Nem pensei que um dia danos me causaria Com as macaquices ter Ver como eu fiquei Ver como eu fiquei Mas fica, Chico Gago fiquei, por amar essa mulher Crucifiquei, minha vida pra lhe ter Mas por que que você não lhe deixa? Achas, 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 achas Me, 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 que eu vou deixar A minha dama Ela é toda boa Toda boa Ela é toda boa Toda boa, ela é toda boa Toda boa, ela é toda boa Toda boa Não faz isso Nos deixa em paz Ela é minha dama Nunca mais me deixe pra eu deixar minha dama Vou te avisar Te chamei pra dar conselho, não para agitar Poder ir embora, me deixar sozinho porque eu Gago fiquei por amar essa mulher Crucifiquei minha vida pra lhe ter Gago fiquei por amar essa mulher Crucifiquei minha vida pra lhe ter Ela é toda boa Toda boa Ela é toda boa Toda boa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau